Música Bem-vindos a mais chupado para especial e no programa de hoje vou falar sobre Dragoneiro Edição 6 e 7, Arenas Mortais e No Reino de Zephir Essas duas revistas vão formar o primeiro arco A gente pode chamar de primeiro arco do Dragoneiro já pensado numa revista mensal Como eu disse no vídeo passado que eu falei sobre o Dragoneiro na edição número 5 As edições, a gente começa Dragoneiro com o Romance of the Met lá em 2007 E aí era uma edição especial que foi lançada aqui pela Mythos como edição especial Depois, entre 2007 e 2013, ficou um tempão com o pessoal, os criadores e a editora Sérgio Bonelli Falando que ia lançar o segundo Romance of the Met Vai lançar, não vai lançar, vai lançar, não vai lançar Produzem a história e no fim decidem transformar numa série nova, numa série mensal E aí essa edição que seria o segundo, o Romance of the Met 2 do Dragoneiro Ele se transforma no primeiro arco, nas primeiras quatro edições do personagem Aí, beleza, chega, vamos dar continuidade Quinto volume, a gente vê uma revista meio que transitória Fazendo lembranças, apresentando o mundo E aí, a edição número 6 e 7 É o que eu digo que é o primeiro arco do personagem Finalmente o primeiro arco do personagem E é uma história que eu estou curtindo bastante Aqui é do Stefano Vietti com o Francesco Risato na arte A única coisa que é a versão da Mythos, eu não gostei muito Que ela cortou algumas partes A edição número 5, ela tinha um texto introdutório como padrão Em toda a revista da Bonelli E aí eu reclamei que não tinha o mapa Agora, a edição 6 e 7, eles colocaram o mapa Esse aqui é o mapa do reino desse mundo E ele é muito importante pra gente entender Até porque o personagem, o Dragoneiro, o Guimor Eles são batedores e estão viajando por toda a terra Fazendo anotações, conhecendo, eles são desbravadores Do reino de Erondar E, bem, ter esse mapa, a própria temática Ela é muito ligada ao RPG Pelo menos espiritualmente ligada ao RPG Não à toa, existe o sistema de dragoneiro lançado lá na Itália Então, eu acho importante ter um mapa Porém, ao colocar o mapa, eles tiraram esse texto de apresentação Eu acho que o texto de apresentação também é importante Ele contextualiza normalmente o que vai acontecer Puxa as referências mais interessantes da história E sem ele, eu acho que empobrece um pouco o volume Uma suposição que poderia acontecer É eles colocarem esse texto Ou o mapa na parte de trás da capa A gente poderia ver o mapa na parte de trás E aqui deixar para o texto introdutório mesmo E manter esse padrão Eu acho bastante importante ter esses textos A edição número 7, por exemplo A capa está em branco Eu até entendo a questão de gráfica Não dá para colocar um caderno a mais Se não são 16, 8 páginas a mais Encareceria o produto Mas talvez na parte das capas Da contracapa Se for Se eles pretenderem mesmo Usar a contracapa Para fazer um texto Para fazer alguma impressão Vale a pena colocar o mapa aqui E colocar o texto introdutório Que tem em todas as edições da Bonelli É só traduzir Colocar ele aqui dentro Enfim, essas duas edições de Dragoneiro Vai começar com o Ian e o Gimor Fazendo uma de suas missões Indo para a costa de Suprelurendar A costa oeste Do Desse reino E eles vão fazer anotações Ver o que está acontecendo Naquele lugar E como eles estão indo em regiões mais inóspitas Ou longínquas Do centro Na verdade nem só por isso O Stefano Vietti vai trabalhar um pouco sobre racismo A figura do Gimor Sempre acompanhando Como um orque Junto com os humanos Ele sempre vai trazer Problemas sociais Para o Ian Para o Gimor mesmo E é justamente na figura do Gimor Que a gente vai ver Esse preconceito Aflorado em várias pessoas Aqui vai ser trabalhado justamente isso E bem, eles chegam em uma cidade afastada Lá na cidade Existe um orque Gigante Sendo morto Ele está sendo atacado Por todos os soldados da cidade Os dois heróis não conseguem fazer nada Embora o Gimor Ele queira Tentar evitar Que o pior aconteça Mas não tem mais o que fazer E aí a contra gosto Os dois vão para a autoridade local Conversar com a autoridade local Que seria o cara Que ia passar as informações Sobre essa região E seu trabalho dele como batedor Aí eles vão lá Conversam com esse chefe da cidade Conseguem uma moradia Um local para ficar A contra gosto da população Porque eles vão ficar numa hospedaria E aí aquela velha coisa Preconceito Contra o orque E o Gimor resolve fazer Investigar O corpo Daquele orque grandão Para saber Como que ele morreu Se aconteceu alguma coisa Ele tinha visto algumas marcas no corpo Como se o orque Tivesse Tivesse fugido de algum lugar Ele tivesse sido preso Por alguém Antes de aparecer na cidade Bem, eles acabam conhecendo Uma garota Que se apresenta como Médica Informação A Eliana E aí eles vão investigar O corpo do orque Descobrem que o orque Tinha sido drogado Por alguém Por isso que ele estava Completamente louco E surge a possibilidade Que criaturas sem sentes Estão sendo capturadas Sequestradas E sendo mantidas Sobre cativeiro Ou sendo torturadas Qualquer coisa assim Esse orque teria vindo Desse local Bem, o Ian E a garota Eles voltam Para a hospedaria O Gimor fica sozinho Para se despedir Prestar uma homenagem A um ser Da sua própria espécie Faz uma pira funerária E tal Mas aí nesse momento Ele acaba sendo atacado Por duas pessoas O Gimor Ele desmaia E é sequestrado Substituindo o orque Que morreu E sendo levado Por esses dois Por esses dois personagens A história então Vai se transformar Numa trama de perseguição E salvamento Com o Ian Indo atrás Do Gimor Que está preso Sendo levado Para uma outra cidade Para lutar Numa arena De apostas Uma arena Que inclusive É proibida Pelo reino De acontecer É bem legal A forma Como o autor O Stefano Vietti Trabalha Esses temas Mais pesados Que existem Na nossa sociedade Como o racismo A exploração Numa forma Nesse ambiente Fantasioso Que é o ambiente Do dragoneiro Inclusive Mostrando que Pessoas comuns Que a gente pode falar Ah não São simples inocentes Eles não tem nada a ver Com a questão Ninguém está escravizando Ninguém Ou Ninguém está sendo Não é conivência Na verdade é medo Ou é ignorância Não As pessoas A gente não pode Apostar que As pessoas são Simplesmente ignorantes Sejam inocentes Elas sabem muito bem O que é bom O que é mal Quando as pessoas Estão fazendo maldade Essa prisão Na arena Dessas criaturas De várias criaturas Tem um gigante Tem São Outros Outros bichinhos Que eu esqueci De outra espécie Os orques São Seres vivos Sencientes Que a gente Toma como vilões Que a gente Toma como inimigos Mas eles Têm seus próprios Sentimentos E a gente vê isso Desde as primeiras Revistas do dragoneiro Então Os autores Eles tentam trazer Esse questionamento Criaturas Que a gente está Acostumado No RPG Ou Em qualquer filme De fantasia De pintar como Vilões Como o preto O preto e o branco O sombrio Vai A gente sabe Que o que é herói O que é vilão Na verdade São seres vivos E eles têm Questões Mil e uma questões Para serem trabalhadas Os heróis Não são simplesmente heróis Os aldeões De um vilarejo Eles não são Simplesmente vítimas Eles podem Estar se aproveitando Da situação E é o que a gente vê Aqui nessa Nessa segunda edição O vilarejo Afastado Inclusive Tem uma arena Secreta E aí as pessoas Fazem apostas Nesse lugar Eles ganham dinheiro Com essas apostas Mesmo que não foram eles Que sequestraram Guimor Mas eles aproveitam Da situação Enfim Bondade ou maldade Ela não é inerente A raça Espécie Ou cultura Ela é uma coisa Criada Ela é um sentimento E uma ação Que ela é criada Um sentimento de ambição Que ele é criado E cultivado E Bem Não tem nem o que falar A arte é sempre Bastante interessante Enquanto o roteiro De certa forma É bastante econômico Ele é bastante simples E linear A arte do Risato Ela Também narra Os acontecimentos Ele constrói Ele faz a composição De todo esse cenário Fantasioso Essa briga na cascata Ela é muito legal Embora tenha me lembrado Aquele filme Do Kevin Costner O Robin Hood Do Kevin Costner E outros Outros cenários Que a gente tem A própria arena Ou então Os subterrâneos Dessa Dessa cidade A outra cidade Que foi apresentada São todas locações Bastante diferentes Em duas edições Só Mas Que poderia até Fazer uma forma padrão Né É a mesma É a mesma região Mas existe bastante diferença Para retratar Para desenhar Cada um desses lugares Dando vida Dando mais vida Tanto aos personagens Quanto a esse mundo Tô gostando Tipo Dragoneiro É um personagem Que eu tava querendo muito ler Por essa pegada Mais fantasiosa De Fantasia medieval Embora eu sempre Conteste esse termo medieval Mas É o que O pessoal usa É um tipo de cenário Que é bastante apaixonante Mas tem um pouco Poucas revistas No fim Que a gente conhece Enfim Dragoneiro Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o abraço Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o gáudio Todo dia Tem resenhas de filmes e séries Também tem o meu podcast Que eu faço com os amigos meus Que é o Fortaleza Quântica Digita lá no Spotify No Anchorage E outros agregadores Fortaleza Quântica Procurem Que a gente fala Sobre temas De quadrinhos Séries Filmes A gente discute temas Relacionados a essas mídias São programas bem atemporais Então dá pra ver A qualquer momento Eles são bem divertidos E assistam Depois comentem aqui Tem o link da Amazon Sempre é bom falar Porque ele ajuda Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito Trazer coisas novas Trazer outros títulos Mas dragoneiro É possível encontrar Tanto no site da Mythos Quanto no site da Amazon Comprem pela Amazon Que aí Ajuda O Ajuda o canal Ajuda o canal do Presta Ou tem o site da Mythos Vez ou outra Tem alguma promoção Enfim Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos